Música Pesado Tamo junto com a banda canal Canal clandestino channel Já sabe né Um oferecimento do nosso patrocinador Mijo de égua São 10 horas e uns quebraditos Caraca, eu vi que tem ali no lago Ali na lagoinha Achei que é um peixe Que doideira É um peixe, mas fake Vamos lá 180 milhas Daqui até Pegado com maçã A geladeirinha nossa Botando a geladeirinha pra trabalhar Temperatura Ai 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 Me dê papai Deixa eu dar uma rézinha aqui Eu não devia dar rézinha não Mas eu vou facilitar a vida Do cidadão ali Porque o lado aqui Pra ele encostar aqui Tá mais fácil Mas eu vou dar uma rézinha não E aí Mas eu vou dar uma rézinha não Eu vou dar uma rézinha não Cara, eu não sei por que que... Vou voltar por onde eu vim... 173, diminuiu aqui ó... A estradinha aqui é ruim pra caralho, ainda passa dentro da cidadezinha ali que é daquele modelo né... É um cu... Um cu... Apertado... Arrochada, aquele modelo né... Vai lá pro lado de lá, senão o tio fica preocupado... Tava passando ali dentro ali e o cara me xingou tudo, ficou doido comigo... Vem, 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 vem... Cabelo desse tamanho aqui, destruí minha estrada... Eu pera aí tio, eu vou descer e vou carregar ele nas carcundas... Só porque o senhor tá reclamando... Passei aqui agorinha, não tinha sobrinha aí não hein... Abriu, bora... Essa maçãzinha tá pesada... Gostei no cone lá... Rapaz, senhor de poche... Você poderia ter parado lá atrás lá né... Mas você veio né... Olha lá... Mas você quis vir né... Olha o outro vindo... Se tá de caminhonete foda-se né... Vai na grama mesmo ó... Ó... Isso aí... Ligar tia... Você não gostou também não, ficou de cara feia... O povo não gosta de caminhão né cara... É foda... O neguinho olha com desprezo né... Ai... Nossa... Que coisa horrível... Passar um caminhão... Ai... Vai estragar a minha Hand Rover... Nossa... Um caminhão vai estragar a minha Hand Rover... Vai estragar o asfalto na porta da minha casa... Aí vai no supermercado não tem nada... Ai... Esses caminhão não vem trazer as coisas... Não quer o caminhão na estrada mas quer a coisa na prateleira né... Vai vem mais um gás... Vai lá doidão... Vai vem mais um chegando... Vai encostou ali também... Você... Amém... Alô... Vamos lá. Aquele dia que eles saiam aqui É bem provável chegar aqui e meter uma restrição Cidade de Marden Ante ontem fez 23, 24 graus aqui, cara Hoje tá 10 Antes a gente tava tudo de camiseta Hoje não é preciso de umas brusas Cheio de placa aqui que não pode Nas curvas, o neguinho tá parando na curva Vamos virar aqui Vou pegar o bico da calçada Eu agradeço que eu sou educado Se é pau no cu, vocês não agradecem não Eu paro aqui, não pode Aí fica apertado pra nós Aí você encosta no retrovisor do carro O cara fica Ai, o caminhão estragou meu carro O meu Lexus O meu Lexus Filho de uma mãe do caminhoneiro Estragou meu Lexus Oh my God Meu Lexus Vai jogar o menino no chão Olha lá Quer ver? Olha o carrinho de bebê Tava assim Jogar o moleque Vai tomar o carrinho do moleque Oh, só pra calar minha boca Aquele dia eu tinha feito um vídeo Falando do cemitério Que eu não via, né? Aí um aí, ó Aí, que foda Aí Esse aqui é dos novos, ó É pequenininho, né? Não é daqueles grandes, mas Só pra calar minha boca, né? Ontem eu fiz o vídeo falando Que eu não via cemitério aqui No dia depois, tá aí Toma! Toma na bença Palagado de ser idiota Próxima vez que você fazer vídeo Falando de cemitério Você anda mais e procura mais Pelos cemitérios Mas esse aqui tá sendo o primeiro Que eu vejo desse jeito aí Tchau 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 Vixi Tia do céu A senhora é doida Foda é o desnível da estrada Ela fica puxando o trailer pra lá Toda vez a carreta Ela dá aquela Aquela puxada pro lado de lá E não tem espaço, né? Além de ter uma vala, né? Alguns cantos Tem a vala ainda Deixar o trailer cair ali Já era Tchau 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 Atenção Bem, gente, vem. Tem dois aqui, esses que eu adoro ali, ó. Então, vamos lá. Acabou a bateria. Ontem eu tava lá no morro só pra descarregar, lá e tinha um caminhão na... Tem um sistema, o sistema deles ali é meio que... Eles ficam... Você chega lá, dá os papel, né, eles falam... Ah, você tá depois dessa placa aqui, né. E os caminhões ficam todos esparramados pra lá e pra cá, né. Você tem que procurar a placa lá do que tá na frente de você. Quando ele encostar na porta, você é o próximo. E são várias portas, né. Só que depois vira uma bagunça, né. E tinha esse caminhão espanhol lá. E o cara perdido lá, né, sem saber o que fazer, né. E os neguinhos tudo passando na frente dele. Porque, obviamente, não sabe a língua. Os caras vão lá e perguntam alguma coisa. O cara não sabe responder eles. Ah, foda-se, né. Vai lá e passa na frente do cara. Olha, o DC lá, ele... Ele... Conversando mais ou menos lá, ele... Ah, não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui, né. Fala assim, ah, eu te dei o... Qual que é o zoom da porta, né. Ah, de tal até tal. Então, o primeiro é que liberar, já vai, né. Só que aí, como ele tinha perdido a vez, né. Os caras que estavam depois dele, né. Ele já... Já ia lá e reclamava. Porque ele... É... Porque os caras estavam seguindo as placas sucessivas depois, né. E ele estava ali ainda, né. Aí dá mal treta, né. Tem que ir lá dentro, lá. E falar com a moça do escritório lá. Pra ela ir lá e organizar lá. Porque os caras ficavam tudo nervosos, né. É a maior coisa que as viagens que eu peguei ali na... 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 Na França ali, né. Você vai lá pra... Pra... Né. Você não entende o que ele está falando ali. Neguinho aproveita, né. Esse tem um pouco de se fudendo também. Né. 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 É. E me ensinamos. Aonde o cara parou aí, velho? Você tá de sacanagem, né, bicho? Vai agarrar o pneu tudo lá na merda Um pouquinho pra trás o cara poderia ter parado ali, né, velho? Vai parar bem ali onde tem o negócio ali do... Foda! 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 Foda a caixa, troquei os óleos que tinha pra trocar, mandei trocar tudo! Ficou bom! Foda! Foda a caixa, prefeitura de Maidstone! Lá vai mais um cemitério aí, ó! Só que esse aqui é daqueles antigos! Foda a caixa, prefeitura de Maidstone! Tom Bridge! Acho que eu tenho que ficar na faixa de lá, né? Cadê? É! M20! Na época que tava tudo normal, vinha muito aqui nesse... Tem tipo um shoppingzinho aqui... A gente ia muito ele jogar boliche no cinema... Uns barzinhos legais até lá... Me dê, papai! Nô... Nô... Aqui também tem uns bars legais pra caramba Aqui é o centro né Centrinho de Maidstone Aqui é legal também Outro com barquinho a vela ali Olha lá No meio do corvo Olha lá que doideira Cara o cara pôs uma vela num negócio Daqueles infláveis Olha lá tá atravessando Primeira vez que eu vejo isso E aí E aí E aí M20 E aí Vamos subir Aqui é maluco ali do Dafa Eu falei eu conhecê-lo Tá até começando Ô vida boa Você tá aqui pro lado de Maidstone Já alta aí pra cima ainda Que eu vi um Dafa aqui igual o seu aqui agora Vê se ele responde E aí E aí Não vai ser ele não, acho que algumas horas atrás ele estava lá na M4, o cara não vai estar aqui. Não vai ser ele não, não vai estar aqui. Não vai ser ele não, não vai estar aqui. Não vai ser ele não, não vai estar aqui. Não vai ser ele não, não vai estar aqui. Não vai estar aqui.